Segunda! Sincera! Segundão! Mais uma vez, meus amigos! E o episódio de hoje especialíssimo, porque hoje é o Segunda Sincera de número 100, velho! Nunca imaginei que esse bagulho ia ter 100 episódios. Aparentemente, o assunto de guitarra é infinito, né, velho? E, pelo visto, vai continuar assim, porque quanto mais o cara fala, mais parece que tem mais coisa pra falar sobre esse universo maluco aí. E pra você aí, que tá meio por fora, o Segunda Sincera e esse canal de guitarra aqui, ele surgiu basicamente de uma transferência do que acontece já no meu dia a dia, que é basicamente... Quando eu desligo a câmera, eu continuo falando sobre guitarra, sobre som, sobre pedal, sobre mix, sobre timbre, sobre tudo que envolve música. E eu tava achando pouco falar com meus amigos, com as pessoas próximas, e trouxe esse bagulho aqui pra internet. Que já atingiu aí mais de 80 mil pessoas doideiras, mais de 80 mil guitarristas, possivelmente. E já tem aí alguns milhões de visualizações, um pouco mais de 2 milhões de visualizações, eu acho, apenas do Segunda Sincera. E que isso vai continuar, tá? Até vocês encherem o saco. Mas que, enquanto isso não acontece, vai continuar tendo toda segunda-feira o episódio. E aproveitando o clima comemorativo, o episódio de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu pedi pra vocês me mandarem vídeos fazendo suas perguntas. E foi massa, porque tem umas perguntas bem interessantes aqui. Mas, antes da gente ir pra primeira pergunta, eu queria aproveitar a situação comemorativa e falar que, mano, missão do Cacetevis é fazer isso aqui existir e ter já 100 episódios de muita informação aí pra vocês. Que pra produzir isso aí, mano, é doideira, é correria, é muito trampo e muito sangue no olho. Então já queria convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever no canal, já deixar um like e comentar qualquer coisa aí embaixo. Que quanto mais vocês comentam, mais os vídeos são divulgados, saca? Queria também pedir pra vocês me seguirem na rede vizinha lá no Instagram. Meu Instagram é arrobalucasrbm. Que também, quanto mais gente vai chegando por lá, quanto mais números eu consigo agregar, mais interessante vai ficando o canal, saca? A caminhada vai ficando um pouquinho menos difícil, saca? E queria chamar vocês também pra participar ou do clube de membros aqui do YouTube, que você clica aí em Seja Membro, ou então da plataforma do Apoia-se que eu tô lançando hoje. Que é basicamente a mesma coisa do clube de membros, tá? Sendo que eu acredito que seja um pouquinho mais fácil de você fazer a sua inscrição e que vai ter aí os mesmos benefícios do clube de membros. Tem os Impulse Responses, tem os presets aí de Amplitube gratuito e tem também um grupo do WhatsApp com a galera que fica trocando ideia todo dia sobre música, guitarra e tecnologia. E pra quem quer se aprofundar também sobre timbre, sobre som de guitarra, também tem um curso aqui na Hotmart em que tem uma porrada de aula, tá? Extremamente detalhada sobre som, sobre timbre de guitarra, começando lá do comecinho, como timbrar o amplificador, até a parte de mixagem, beleza? Todos os links estão aí na descrição e bora nessa finalmente, depois de toda essa enrolação, na primeira pergunta do Segunda Sincera número 100. Fala Lucas, beleza? Cara, pra seguir na Sincera número 100, eu vou deixar a minha dúvida aqui agora. Eu uso uma pedaleira Moore, GE 150. É um equipamento que me atende muito bem, sou muito fã. E a maioria dos meus presets, eles estão em estéreo, né? Eu uso cores, eu uso um delay ping-pong na saída ali e soa muito bem nos monitores de áudio. O som fica grandão, fica bem forte. Eu gosto de fazer isso. Só que eu não tenho muita experiência de palco, entende-se? Então eu queria saber se conectando sempre a saída ZLR da minha pedaleira no PA faz sentido, se é tecnicamente viável, se é legal, ou é melhor deixar em mono. Bem, deixa a sua opinião pra nós aí. Muito obrigado. Arthur F. Cardoso, meu velho, sua colocação tá perfeita. E sim, tá com certeza no mundo ideal se você ligar a sua pedaleira em estéreo também ao vivo. A possibilidade de som gigante, a possibilidade de você tirar o melhor som possível é justamente você plugando dessa forma. A grande questão é que eu tô usando a palavra possibilidade, é porque pra você configurar, pra você setar isso da forma certa, vai demorar um tempinho. E você vai precisar, tá? De um cenário meio que ideal do palco pra que isso seja reproduzido da melhor forma possível. E esse é o grande x da questão, esse é o grande problema, saca? Pra você ter essa sensação dos efeitos estéreo, você vai precisar que o palco esteja todo em estéreo. Isso significa um sistema de retorno, tá? Muito bom. E que você tenha tempo pra configurar esse seu retorno, para que essa sensação estéreo seja real. E nem sempre você vai ter uma estrutura com esse tipo de sistema de monitoramento disponível. E pode ser que você também não tenha tempo suficiente pra deixar o som da sua guitarra espalhado, tá? Do jeito adequado. Não só por todas as caixas de retorno, mas também fazendo esse pan, né? Abrindo esse LR, abrindo esse estéreo da forma certa pra ter essa sensação no palco. Pra todo mundo que estiver no palco ter essa sensação, saca? Então, caso seja possível, caso você tenha uma passagem de som e um técnico de som preocupado em deixar o seu som de guitarra dessa forma, o seu retorno o melhor possível em estéreo e espalhado pelas caixas, massa. Show de bola. Essa vai ser a forma que você vai ligar. Mas eu deixaria preparado também, tá? Um segundo preset em mono, pra resolver de uma forma mais rápida. E você, por exemplo, não ter um problema de um delay estéreo em ping-pong que bate de um lado e depois bate no outro. Se ele não tiver colocado perfeitamente no estéreo, se, por exemplo, um lado tiver mais alto do que o outro, esse estéreo vai terminar ali atrapalhando, saca? Então eu deixaria também um preset na sua pedaleira, copiando, né? Toda a cena estéreo em mono, pra quando a passagem de som for mais rápida. E deixaria também um preset em mono também, mas com uma das duas saídas, sem o impulso response, sem a simulação de gabinete da sua pedaleira, pra você ter a opção de resolver o seu próprio retorno ligando no amplificador que esteja no palco, saca? É sempre bom, velho, você se prevenir, porque às vezes, mesmo que tenha um espaço programado pra sua passagem de som, pode ser que dê algum problema, pode ser que dê algum problema na batera, e o momento da passagem seja dedicado pra resolver esse problema e quando vá pra guitarra não dê pra configurar direito, saca? E aí é mais seguro você mandar um som apenas, apenas um canal e garantir o seu retorno ali, do que você mandar os seus dois canais para o controle total do técnico de som da casa e de repente você ficar sem se ouvir, ficar sem retorno, saca? Ficar alguma coisa desconfigurada. Então é isso. Sim, a melhor forma de ligar vai ser essa, em estéreo, mas que basicamente quanto mais informação você manda, mais tempo de regulagem isso vai ocasionar, vai ser necessário pra deixar perfeito, saca? Então leva sempre as duas opções, duas ou três opções, pra se adequar ao som que você vai encontrar no palco, pra se adequar ao tempo de passagem, pra se adequar à situação, saca? Essa é a melhor dica que eu posso te dar, beleza? Nossa pergunta. Segunda sem insera. E aí, Lucas, vê, eu não consegui fazer um vídeo em Recife, porque eu vim fazer um treinamento aqui em São Paulo, na unidade da School of Rock Jardins, mas eu vim aqui pra fazer o convite, velho. Quando é que tu vai fazer lá uma oficina, uma masterclass, uma conversa falando sobre pedal, sobre efeito, timbragem? Tamo esperando você lá na unidade da School of Rock Recife Boa Viagem. E aí, vamos nessa? Ah, meu velho, grande Jorge Vanderlinden, brother, e diretor aqui da Escola do Rock, da School of Rock, né? De Recife, da unidade de Boa Viagem. Eu acho essa ideia muito massa, mas ao mesmo tempo eu fico meio perdido do que é que a galera gostaria de ver, gostaria de participar e se interessaria em assistir, de um evento desse tipo, né? Em que o assunto principal seja timbre, seja som de guitarra. Um assunto que eu penso bastante é sobre exatamente o que eu falei na primeira pergunta, que é essa abordagem de, tipo, como se portar, como utilizar os equipamentos em situações reais e demonstrar, tipo, o resultado final do timbre e a diferença que isso vai fazer nas situações reais. E essa situação pode ser tanto você em casa, como você ligar a sua pedaleira, até uma gravação, até o palco. Quais são as formas, né, de você chegar em sons específicos, como isso vai soar pra você, que você tá no palco, como isso vai soar pra galera e quais são os melhores equipamentos pra você chegar nesses resultados. Eu penso muito dessa forma e acredito que isso daria uma masterclass, né, uma aula interessante, mas que eu não sei se tem público, né, não sei se a galera gostaria de ver, então peço que vocês deixem nos comentários aí embaixo, principalmente, logicamente, né, a galera aqui de Recife. Se isso seria interessante, se você iria, né, se você pagaria, sei lá, 50 reais pra ver uma aula desse tipo, uma aula que seria uma coisa bem prática mesmo, tá? prática e demonstrativa e interativa, tirando muita dúvida ao vivo ali, na hora, pra que todo mundo saia realmente sabendo, né, sabendo e compreendendo como tirar o melhor som do seu equipamento e como achar soluções práticas pro dia a dia, saco? Deixa aí nos comentários, Fib, se vocês acham que isso seria interessante e se você iria numa aula desse tipo, beleza? Porque interesse em fazer eu tenho, velho, só não sei se a galera curtiria e iria. Me digam aí embaixo, beleza? Próxima pergunta. Fala aí, Lucas, tudo bem? Fábio Zanari aqui, beleza? Parabéns aí pelo episódio de número 100 aí. Cara, minha pergunta é simples, a questão da resolução dos IRs de 512 pra 2048, se na prática o que muda, o que afeta o timbre, ele define mais, a frequência fica um pouco mais na cara, beleza? É isso aí, valeu, abraço, tamo junto. Grande Fábio Zanari, meu velho, eu vou deixar um vídeo aqui no card pra tu, tá? Que é o meu vídeo sobre o Impulso Response que eu falo muito, tá? Muito sobre o assunto e comento sobre esse tópico que você citou aí. E a grande chave pra entender a diferença que faz, tá? A resolução dos Impulso Response é entender o que é o Impulso Response e basicamente qual o tipo de informação que ele tá interpretando ali, o que é que ele tá fazendo pra chegar no som, pra chegar no seu timbre, e como isso é traduzido, né? Nesse númerozinho que a gente vê, 512 sample points, 1024 sample points, 2048 sample points. Pra dar uma resumida aí, tá? O Impulso Response é uma interpretação do som resultante, da soma ali, tá? Do som que sai do seu falante, que é empurrado por um pré-amplificador e é escutado por algum microfone e esse som, ele é captado por algum pré-amplificador que pode ter também, tá? Uma influência no timbre. O resultado disso tudo é o Impulso Response, tá? O que acontece basicamente é que se você for dar detalhadamente toda a quantidade de informação que você tem nesse ciclo, principalmente por uma quantidade de tempo grande, que é a quantidade de tempo suficiente pra você ter toda a informação da resposta do falante, da resposta do som desse falante com o ambiente, que é exatamente o que vai naturalizar mais o som da sua guitarra, quanto mais tempo você tem de interpretação desse som, maior fica o arquivo e muito mais difícil vai ficar do leitor de Impulso Response de ler esse arquivo, interpretar esse arquivo e reproduzir sonoramente esse arquivo, principalmente em tempo real, né? Pra você tocar e não ter uma latência de diferença entre o tempo que você toca e o tempo que você escuta o som. Por isso que tem muito Impulso Response que tipo soa mais duro, soa muito duro, porque ele é bem curtinho, bem pequenininho, mal dá tempo de chegar na abrangência de todas as frequências que o falante de guitarra pode te proporcionar. E essas frequências por completo, tá? No som de guitarra extremamente funcional, você vai ter com o Impulso Response de 1024, o sample point, tá? Isso falando de espectro de frequência. Por isso que basicamente é a partir daí, tá? A partir dos 1024, que você começa a não ter tanta diferença de frequência em si. A diferença começa a ser muito mais sobre dinâmica, sobre resposta, sobre o som da sala, sobre a ambientação desse som de guitarra, ele começa a ficar muito menos duro, começa a entrar aí no jogo outro tipo de informação que não são as frequências daquele impulso. Que não vão influenciar nas frequências em si, mas vão terminar deixando o seu som menos duro, muito mais natural e muito menos irritante. E por isso também é muito difícil, tá? Você fazer um demonstrativo disso e perceber uma diferença real, porque você percebe muito mais quando você está tocando do que quando você está comparando exatamente a mesma coisa. Por exemplo, do Impulse Response de 1024 e de 2048, você está ouvindo no seu celular essa comparação, muito dificilmente você vai sentir essa diferença, saca? Você sente muito mais quando você está tocando num som alto, num som que tem muita dinâmica, e você faz essa mudança, saca? Te dando o exemplo, o Camper, por exemplo, ele é um dos Impulse Response mais simples de todos, tá? De todos, com 256, 100 points, 100 pão, mais baixo do que a GE 200, por exemplo, mas que ele compensa isso daí com equalizadores no final da cadeia, puxando aí as frequências que estão faltando. Por isso que uma galera diz que o Camper, ele tem som de Camper, né? Ele termina ficando muito parecido, porque principalmente as frequências mais altas e as mais baixas são colocadas artificialmente, né? Digitalmente, com um equalizador que não é dinâmico, saca? Então, assim, termina que passou dos 1024 100 pão points, a diferença vai passando a ser muito mais milimétrica, muito mais difícil de você perceber. Na MUA GE 200, por exemplo, eu gosto muito de utilizar um equalizador no final da cadeia pra dar uma consertada ali no meu som e chego também onde eu quero. Beleza? É isso aí. Nossa pergunta. Então, mano, desde muito tempo a gente sofre pra conseguir bons timbres de fuzz, especialmente octave fuzz em pedaleiras digitais. muito difícil conseguir um timbre legal, sabe? Mesmo colocando o drive na frente ou lá atrás. Dá dica pra gente pra conseguir isso aí, cara. Timbre de fuzz legal. Na pedaleira digital pode ser MUA, MUA GE, certo? Ou na própria Valeton. Valeu. Antônio, Fly. Então, mano, com certeza, timbre de fuzz é uma coisa bem problemática em pedaleira. E eu tenho a impressão que é porque o nível de dinâmica, né, que um fuzz lhe oferece, ele é tão absurdo, né? Tão cavalo e tão reativo à forma que você toca, à forma que a energia elétrica tá circulando ali naquele pedal, que realmente é um som de fuzz mais clássico, mais old school, assim, mais extremamente dinâmico. Eu acho que é muito difícil, tá? De você conseguir ir na pedaleira. Eu lembro que na GE 300, clonando alguns pedais de fuzz tipo o hat, por exemplo, eu conseguia meio que criar uma cena de um parâmetro específico do hat, de uma dinâmica específica que eu tava tocando com ele e conseguia fazer funcionar um timbre, mas que se eu tentasse alterar alguma coisa tipo na minha resposta, na forma que eu tava tocando ou algum parâmetro dentro da pedaleira, já depois de clonar o hat, saca? A resposta já não agradava tanto, já não ficava a mesma coisa. Então acho que esse é o grande problema, saca? Tipo o fuzz, ele tem um timbre que ele oscila muito, né? Ele oscila muito enquanto você tá tocando. É uma dinâmica muito absurda que você vê que nem pedaleiras mais absurdas, né? Do mercado, tipo Quad Cortex. A galera geralmente quem gosta de fuzz bota lá o pedalzinho de fuzz e bota a quad que também clona fuzz, né? Mas que mesmo assim como fuzz é um negócio muito orgânico, né? Que você tá sempre mexendo nele de acordo com o que você tá tocando. Não tem como, né? Não tem como. Você não consegue clonar o circuito inteiro do pedal e colocar numa pedaleira. E geralmente quem usa fuzz gosta de tá futucando, né? Gosta de tá mexendo ali ao vivo no circuito no pedal nos nobs nos botões, saca? E isso realmente você nunca vai conseguir clonar, velho na pedaleira, saca? A minha dica realmente é você procurar timbres que estacionem num lugar de boa. Os hatch, por exemplo da GE200 mesmo eles soam bem, saca? Mas sem esperar realmente essa dinâmica absurda que os pedalzinhos pedalzinhos analógicos vão te oferecer porque não tem como, né? Tipo a mudança de timbre ela é tão brusca, né? num circuito de acordo com o que você toca que talvez a única forma de fazer isso dentro de uma pedaleira seja se você estiver simulando vários pedais ao mesmo tempo tipo dentro de uma pedaleira vários pedais de fuzz ao mesmo tempo e que eles fiquem mudando ali dentro entre eles de acordo com a quantidade de ganho que você está imprimindo na sua mão direita, saca? Talvez essa seja uma forma de conseguir chegar mais perto aí de um som de fuzz de verdade, né? De verdade dentro de uma pedaleira mas eu mesmo nunca cheguei nessa sensação de tocar mas se você ver por exemplo os meus vídeos da GE300 feito eu citei agora eu clonando um Big Muff você chega num timbre chega num timbre interessante um bom timbre de fuzz você consegue você diz que é um bom timbre de fuzz aquilo ali vou até deixar no card se você não sacou ainda mas que é isso que eu estou falando você fica muito preso você sempre vai ficar muito preso à ausência de dinâmica daquele fuzz daquela pedaleira isso aí realmente não tem como fugir e essa foi a última pergunta do nosso especialíssimo Segunda Sincera de número 100 vou apenas relembrar a todos vocês a tudo que eu falei lá no começo que é de se inscrever no canal deixar um like comentar literalmente qualquer coisa aí embaixo e vocês sabem aí né todas as formas de apoiar o canal pelo apoia-se tornando-se membro comprando um curso ou simplesmente comentando alguma coisa aí embaixo e me seguindo nas outras redes sociais também como por exemplo o Instagram beleza? é isso aí muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui tem sido uma estrada muito massa muito divertida e tem durado até então só porque realmente eu gosto muito de fazer esse bagulho e é isso aí até o próximo vídeo valeu Tchau 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 Tchau